Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui no canal Nomik E nesse vídeo viemos trazer para vocês um novo gameplay de um novo jogo Que é o Monster Farm Dia das Bruxas na Aldeia Fantasma Então estou aqui no começo do jogo, não joguei ainda, resolvi descobrir como é que joga Com vocês, beleza? Então aqui tem uma mocinha aqui vestida de a caráter do Dia das Bruxas Tá, e o nome dela acho que é Sabrina, deixa eu ver aqui Minha mágica está pronta Bom, ao que parece é um daqueles jogos de fazenda, até pelo nome também já está para saber mais ou menos como é De montar fazenda, montar casinha, aquela história toda lá Jogos de fazenda ficaram bem populares depois da época do Orkut Acabou o Orkut que ficou ainda o joguinho da fazenda Só que aqui ele já tem um tema mais Halloween Mais Dia das Bruxas aí Repare que as plantas são a mesma Porém são plantas relacionadas ao Dia das Bruxas Em vez de colher feijão, trigo, você colhe cogumelos Ah tá, é exatamente isso Pelo que eu estou vendo aqui Aqui você vai cultivando Vamos ver Olha só, é isso mesmo Então não tem muito Muito segredo não jogar esse jogo aqui Aqui eles vão crescendo depois que planta ali E já alcançamos aí o nível 2 Sua recompensa 20 moedinhas aqui, uma esmeralda Vamos descobrir para que serve Pegar recompensa Acho que aqui a gente vai comprar algum animal aqui Será que é isso? Vamos ver É isso mesmo Agora a gente tem que alimentá-los E em troca eles nos dão ovos Ovos Parece que é isso mesmo aí A gente já ganhou uma recompensa aqui E a gente vai colocando as construções aqui Exatamente como nos joguinhos aí da fazenda Aqui leva um tempo para construir As primeiras peças são bem rápidas Depois Que Que vai demorando mais tempo para a construção acabar Quando tiver mais Opa, isso daqui já está mortinho da Silva Opa, isso daqui já está morto Opa, isso daqui já está morto Um peso 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 daqui já está morto É, tá diminuindo o tempo Quando eu aperto aqui, mas deixa eu ver se não tá Deixa eu ver se não tá comendo Esmeraldas, porque eu acho que São as esmeraldas Esmeraldas que diminuem Quando eu Tá com 12 Aqui ele vai levar algumas coisas Para os amigos, pelo que eu pude ler ali Aqui eu vou colher Olha eu, seguindo a flecha ali Eita Mais construção Aqui são os canteiros Isso mesmo, dá pra colocar mais Bom, aqui acho que é só agora Tá em troca, me traz aqui algumas moedas Agora a gente tem que consertar aqui esse buraco aqui Limpar a área Vamos lá A gente vai precisar de uma pá aqui Bem, não deu Vai desbloquear no nível 5 Será que não dá pra fazer agora? Deixa eu ver se daqui se já Acabou Minha mágica está pronta Tem mais coisas que a gente pode comprar Deixa eu alimentar esses pássaros aqui Que eles já estão Eles estão famintos Será que tem como colocar mais? Posso colocar até 6 aqui Deixa eu ver se tem mais aqui Que dá pra eu construir Eu acho que esse aqui é só enfeite Eu acho que não vale a pena Pelo que eu estou vendo aqui Só enfeite mesmo Geralmente enfeite Não ajuda em nada Então Vou deixar por enquanto E tem uns pássaros aqui Que estão com fome Os coitados Então vamos alimentá-los Alimentá-los Agora o que a gente pode fazer mais Para aumentar os níveis Nossa Aqui já dá pra Já dá pra plantar mais coisas aqui E eu estou marcando Quatro minutos para terminar Eu posso acelerar o processo aqui Pelo jeito Será que é isso? Tem que estar comendo uma esmeralda aqui Então tem 13 E 260 Acho que não Tá, agora eu recolho E eu posso plantar mais coisas Plantar agora aqui mais cogumelos 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 Processador de comidas Dá pra fazer mais construções Bom, aqui Dá pra fazer mais canteiros Dá pra fazer mais canteiros Então já que dá pra fazer mais Vamos fazer mais Agora que tem um tronco aqui Agora que tem um tronco aqui Que eu acho que Ele não vai deixar eu colocar aqui Então, por favor, tem um tronco aqui Tem um tronco aqui Agora que tem um tronco aqui Olha o tronco aqui E aí E aí E aí É E aí E aqui eu recolho Recolho também agora Quer saber pra onde que tá indo esses cogumelos aqui Melo E pra que que eu posso utilizá-los? Pra fazer o que? Ah, aqui tem algumas coisas a mais Deixa eu ver Isso que eu tô criando o ovo Ah, eu dei o ovo pra ele Eu ganhei aqui O life aqui da bruxa que ajuda Esqueço que só no level 5 É isso mesmo Só no level 5 Pra fazer ali a gambiarra A mágica está pronta Então agora eu posso acelerar O processo aqui Os canteiros vazios Então vamos Aproveitar aqui Vamos fazer aqui a primeira fileira aqui De cogumelo E a outra fileira A gente faz de abóboras As abóboras Deixa eu ver quantos minutos foram de vídeo 15 minutos 16 minutos Vamos jogar mais um pouquinho Pra gente encerrar a gameplay Vamos ver se a gente consegue Ir até o nível 5 Pra gente Tapar aquele buraco ali Aí já fica mais fácil Aqui acho que já não dá mais nada Não cabe Aqui eu posso Acelerar o processo Com a bruxa aqui Deixa eu ver Se não tem como vender Essas coisas que a gente está Aqui ó Imagina que aqui Ah tá Agora ela vai levar Imagina que agora a gente Quando ela voltar A gente já pula pro nível 5 Vamos ver É engraçadinho Já chegou Engraçadinho o joguinho Até É bem tudo Cidadezinha Tudo bonitinho Aqui Tem mais coisas pra cá Vamos dar uma olhadinha Aqui Se tem alguma coisa Acho que aqui a gente não pode mexer Só lá mesmo A gente só pode mexer Na nossa área aqui Aqui tem um castelinho Aqui que vai desbloquear No nível 7 Isso mesmo Fomos para o nível 5 Agora a gente pode consertar E também liberou Algumas coisas a mais aqui Que a gente pode construir Beleza Agora sim Agora a gente pode consertar Um bagacinho aqui Com isso a gente recebeu mais Moedas também Agora procede Alguns ingredientes E esse eu não tenho Vou ter que construir Essa barraquinha do Drácula Aqui Para ele me dar Esse ingrediente É isso Pelo que eu vi aqui Espere um pouco Vamos lá Vamos construir a barraca Aqui Opa Enquanto isso Tem ovos aqui Vamos pegar os ovos Aqui primeiro Nossa Acabou a farinha aqui Mano Não Não Acabou Vai ter que ficar assim Agora não sei onde Que a gente consegue Mais pacotes Com boi Agora tem Vamos ver Vamos alimentá-los E o que sobrou A gente vai construir Mais Que é aqui Que constrói Isso Só que precisa de cogumelo Não seja por isso Aqui tem Mas Aqui tem Mas E eu posso até Produzir mais Opa Surgiu mais plantas Ali Eu vou ter que Eu vou ter que Expandir o meu canteiro Surgiram mais Aqui Só no nível 7 Deixa eu ver aqui Ah tá Isso aqui é piranha Plankton Lá do Super Mario Como é que arranca Isso aqui Será Tem um machado E essa pedra Aqui Como é que tiro Tem uma picareta Mas também Pelo jeito Não vai dar É Eu vou ter que Depois eu não sei Se eu consigo Tirar os Canteiros Deixa eu ver Se dá pra colocar Mais um canteiro Aqui Aqui Deu Agora a gente pode Plantar mais coisas Aqui Plantar uma piranha Ah não deu Então vamos Ao invés de plantar piranha Vamos plantar mais Abóboras E cogumelos E aqui a gente Faz mais O que seria Esse pé de bota Que será Um zumbi Pintando Esse passo Que agora Vai ser meu Pelo jeito Eu acho Tá E agora Vamos colocar O Drácula Aqui Que tinha Esquecido Já Nossa 14 minutos Então vamos ter que Encerrar o gameplay Agora E Quem sabe A gente volta No próximo É isso aí galera Então a gente vai Ficando por aqui Beleza Se você gostou Deixe seu gostei Se inscreva no canal Se estiver aqui Pela primeira Primeira vez E até o próximo vídeo Beijo do Neico Até mais Tchau 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 Tchau